Foi por meio de uma denúncia anônima que a Delegacia de Combate aos Crimes contra a Propriedade Imaterial prendeu Mijimau, de 29 anos. Olha, o prejuízo desse homem foi de cerca de 3 milhões de reais. Ele trazia as mercadorias de São Paulo e revendia em grandes quantidades para outros feirantes na feira dos importados. Ele vendia somente no atacado. Se você chegasse na loja dele e falasse que queria comprar no varejo, ele já te expulsava, que a gente até teve uma experiência dessa lá durante a investigação. Mediante essa informação passamos a investigar as lojas, são três lojas, nas quais ele fazia essa movimentação e averiguamos que tinha uma loja de roupas, chamada Tacadão das Roupas, outra denominada Shen Eletrônicos e uma terceira Shen Capinhas e Acessórios de Celulares. A Delegacia apreendeu muitas mercadorias. Essa sala ficou pequena. Foram cerca de mil sacos dos produtos, como tablets, acessórios para celular e roupas falsificadas de marcas conhecidas. Ele tinha que comprovar as notas de entrada desses produtos, ele não comprovou. Ele tinha que emitir nota fiscal na venda desses produtos, o que também não ficou comprovado. Ou seja, uma sonegação imensa, não pagava imposto nenhum. Aí assim fica fácil ter um lucro muito alto. O homem foi preso em flagrante, pagou fiança de 25 mil reais e foi liberado em seguida.